5 anos depois, mentira, não faz tanto tempo assim não, mas eu liguei essa TV aqui, né, há pouco tempo, quem lembra dessa TV aqui é um avoso. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi dessa TV aqui, é uma TV valvulada, já bem antiga, né, eu já vi outras delas pra vender há um certo tempo, quase com prêmios, essas TVs aqui são muito caras, inclusive eu paguei meio caro nessa aqui, né, na época, mas eu não tenho demonstração, na época eu não fiz o vídeo do reparo dessa TV porque eu não fazia vídeo aqui pro canal, né, vamos dizer assim. Aí foi, essa TV fez bastante sucesso na época, bem mais do que eu esperado, né, depois que eu entrei, eu entrei umas duas semanas depois que eu subi o vídeo, já tinha, não lembro os números exatos, mas tinha assim, vamos dizer, uns 20 inscritos, né, e uns 400, 500 visualizações, que pra mim era muito, muita visualização porque eu não fiz nenhuma divulgação nem nada do vídeo, né, então pra mim foi bem surpreendente. E aí me incentivou a colocar os outros vídeos, então essa TV aqui é basicamente, eu tenho o canal por causa dela, ela fez sucesso por um acaso, foi o primeiro vídeo que eu fiz um sucesso, fui colocando outros e outros e outros, inclusive a thumbnail, eu andei pesquisando a thumbnail desse vídeo, até saiu numa revista, aí eu vou até deixar o printscreen aí, ó, mas tá aí, ó, essa TV aqui é um modelo P12, rua do Bixir aqui em São Paulo, né, na Moca, acho que é Moca, é Moca? Ih, caramba, agora me deu um branco, acho que é Moca sim. Tem ajuste vertical, horizontal, ó, eu já andei reparando aqui que ela tá com uma ferrugemzinha aqui, ó, não lembro se tava assim na época, eu acho que não. Essa TV ficou... ela ficou depois que eu fiz aquele vídeo, eu não liguei, mas eu fui ligar só recentemente, uns seis meses atrás, eu vi que não tava funcionando. Eu sei que não tá funcionando, mas só pra gente ver, rapidinho eu vou ligar, porque eu não sei bem o que é, na verdade eu até suspeito que seja o controle do horizontal, se eu não me engano, mas faz um tempo, tá, gente, é só uma hipótese. É, ó, eu vou ligar aqui. Eu fiz um remendo, né, Eli, vamos dizer assim, um remendo, né, porque o fiozinho... Eu fiz um remendo, vamos dizer assim, nele, porque era um fiozinho muito, muito fino. Então a primeira é a moto, depois o avião. Quando ela começar a querer oscilar, ela faz um ruidinho. Nossa, válvula. Ó, começando a oscilar. Não é esse ruído, não. Ó lá. Então, vamos abrir ela e vamos ver aqui como que ela tá, né. Internamente. Olha que ela é por dentro, hein. Ela tem essa... Chapa aqui que sai, né, o chassi. Já tem um... Tem um capacitorzinho aqui que eu troquei já. Já tá bem empoeirada de novo, ó. Isso que ela fica guardada. Aqui nós temos um controle, mas isso aqui é um potenciômetro. Também já foi trocado, aparentemente foi trocado. Foi trocado. Aqui eu não sei se é assim de fábrica ou se eu cheguei a fazer alguma recuperação. Ó como é que é a tampinha de trás. É uma madeira aqui. Pra evitar algum tipo de curto-circuito, né. Tem aquela clássica proteção também da antena. Bem simplesinha, né. Tem essa daqui, ó. Aqui na área do fly. Acho que alguma proteção. Precisa alguém... Colocar alguma... Alguma chave por aqui, né. Mas agora isso é a grande questão. Vamos tirar... Vamos tirar a... Preso. Vamos tirar esse chassi e vamos ver como é que ele tá. Aqui no tambor, ó. Ele tá... Ele é aberto. Será que é assim naturalmente? Ou será que tá sem a capinha, né. Vamos tirar esse chassi e vamos ver como é que ele tá. Será que isso tá interrompendo? Ó, aqui. Já tem um capacitorzinho também trocado. 22,450. Tem... Aqui estão todos trocados os capacitores de óleo. Um pouquinho... Empoeirado já, mas... Ó o conector do vertical e do horizontal. Até que não tá ruim não, viu. Essa aqui acho que foi a primeira... TV que eu mexi. O avulado, né. Nessa época aqui eu nem assistia canal no YouTube. Nem fazia... Pra ficar mostrando pra ninguém. Pra você ver como é que já... Já tinha bastante capricho. Até eu me surpreendi, viu. Me surpreendi. Tudo... Tudo... Bem alinhado, né. Sem sobras. Soldas bem feitas, ó. Ó. Solda bem feitinha aqui, ó. Tá um pouco escuro, né. Soldas bem feitas, tá bom. Muito bom. Mesmo aqui no chassi, ó. Eu já nem lembrava mais de ter feito essas coisas. Esse aqui acho que é o detetor de fase. Parece, né. Dois diodinhos assim, olhando pro outro. Aqui acho que é a... Ah, onde que eu pus? Eu troquei os capacitores da fonte. Onde que eu pus? Pus aqui do lado. Eles estão presos. Ah, eles estão bem presos. Como que eu prendi eles aí, cara? Eu não lembro de como que eu fiz as coisas. Eu acho que ele tá preso. Aqui embaixo não é. Eu acho que eu prendi ele pelo negativo em algum canto aqui, ó. Ah, tem um fio de cobre. Grosso. Tem um fio de cobre grosso aqui, ó. Opa. Aqui tá tudo. Deixa aqui, ó. Ele sai daqui. E vai lá pra dentro, ó. Fio de cobre. Eles estão presos pra um fio de cobre. E aí sai todos os fiozinhos vermelhos. Tem... Ah, os fiozinhos tudo com termo retrátil. Legal o negócio, hein? E eu me surpreendi com o meu... Que essa aqui foi a primeira TV mesmo que eu peguei de... De aranha, assim, né? Isso aqui deve ter sido o quê? 2012, talvez. Tá um pouquinho antes. Bom, eu vou ter que analisar aqui, então... As minhas soldas tão legais. Então não é problema de solda, não. Eu vou ter que dar uma olhada nesse cara aqui, ó. É esse cara aqui que é o grande problema. Vamos analisar ele aqui, ó. Engraçado, né? Que ele não... Desse lado dá pra ver bem o fio aqui, ó. Ele vem pra cá, ó. Não vai dar pra ver aí na gravação, não. Pior que eu não tenho nem certeza se é isso, né? Esse aqui é o fio da alta. E a gente só consegue... Ó, um problema grave dessa TV. É que a gente só consegue ligar ela com o chassi aqui, né? Porque se o chassi... Será que a gente consegue ligar ela ao contrário? E ponto cabeça, talvez. A gente vai ter que ligar esse... O tubo, né? Ele fica pra fora, ó. E esse aqui não sai daqui. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma verificada. Vou dar uma verificada aqui nas coisas. Vou ver se eu consigo... Ah, tem um... Tem um negócio ali. Será que já tava antes? Será que foi eu que pus essa... Coisinha aqui, ó. Não, é isso que já tava. Não sei que material que é esse, não. Parece que tem uma cola aqui, ó. Será que é isso? O pior é que esse negócio tá... Não parece se ele tá tão delicado aqui. Assim, delicado no fio, na ligação, né? Que ele é... Ó esse fiozinho aqui. Ele é muito fino. É um fiozinho muito fino. Não sei se fica melhor com duas, sem duas. Bom, eu vou fazer uma análise e vou... Ver se eu acho alguma coisa aqui. Não, olha o medo que dá desse tubo. Ele tá com a... Quebrado, o plastiquinho, né? Esse preto. Tem uns pontos que tá sem. Olha como é que é o acabamento no... Em volta do... Dos pinos. Tudo meio rachado, né? E tem esse... Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Ele é cortado. Poxa, turma. Nem acredito. É o tubo mesmo. É o tubo. Bem que eu olhei o tubo ali, eu vi que tava... Tava estranho. Aqui. Aqui, né? Deixa eu ver. Eu vou ligar ele aqui, ó. Como que foi que quebrou essa desgraça, cara? A televisão ficou guardadinha. Olha lá, ó. Um tubinho da Silvana... Da Silvânia. Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui, ó. Silvânia. Cacetada. Fiquei chateado agora, cara. Fiquei muito chateado. Não ia esperar nunca isso. Não ia esperar. Porque a televisão ficou guardada, cara. Guardada. Literalmente guardada. Não tem como... Dar uma pancada nele e ele estragar. Puta que zica, mano. Eu até tenho um tubo branco e preto. Mais ou menos esse tamanho. Deixa eu pegar ele. Vou ver se dá pra pôr aí. Pera só um minutinho. Cara, olha o trincadão que tem nesse tubo aqui. Trincou aqui, ó. Que zica, hein? Caraca, mano. Como que aconteceu? É uma boa pergunta, cara. Aqui tem uns defeitinhos, mas eu acho que o problema maior foi aqui mesmo. Tá igual aquela TV Telefunk em minha antiga, né? Que eu mostrei. Um trincadinho assim, ó. Já entra um ar dentro. Esse tubo tá bem usado. Olha como tá já escurecido o cápito. Bem escurecido, né? Apesar que esse outro tubo que eu vou pôr também não tá muito diferente. Eu vou fazer o teste. Vou ligar o aparato lá no tubo. Quem lembra desse TV aqui? É uma Philips. Tá funcionando. Mas por que que eu tô aqui não? Eu não vou usar o tubo dela, não. Não é isso não. É quase isso. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um tubo desse. Dessa mesma TV. Aqui, ó. Só que essa TV aqui não tem... Não tem placa, né? Quem deu essa carcaça aqui pra mim foi o... Um inscrito aqui do canal Coisa Velha. Vou até deixar o link aqui na descrição. E pelo jeito, vamos dar jeito pra esse tubo aqui. Mais rápido do que eu esperava. Nem ele, nem eu não sabemos como que é o estado do tubo, né? Porque a gente não testou. Mas a questão é que eu quero saber se ele é compatível. O tamanho, acredito que seja. O tubo é de pescoço largo, né? Dessa TV da Voz, ali é de pescoço largo. Eu acredito que seja compatível, né? Aqui, eu não consegui nenhum datasheet desse tubo, nada. Ele é um modelinho... Deixa eu ver se eu ligo aqui, ó. R12T521. Mas eu não achei nada a respeito. Ali a gente vê que, do lado, ele fala que é de 175 watts. Em cima tem um 3 ali. Eu não sei se a tensão ou se a tensão é que eles façam o seguinte. Eu vou fazer um teste. Vou colocar na... Na TV eu vou colocar esse tubo que tem aqui. E uma outra coisa que eu também vou fazer. Já vou aproveitar que tá aberta a TV. E usar essa sucatinha aqui do Coisa Velha, né? Do canal Coisa Velha, entendeu? Ele veio aqui porque ele comprou aquela sharpzinha 1430, né? Então ele veio aqui, ele aproveitou e já me deixou essa carcaça aqui que vai ser bastante útil. Vai ter esse... Essa... Essa entrada de antena, né? Que a minha não tem. Essa que eu tenho aqui não tem. Que foi... Que foi dado também. Essa TV aqui foi dada por um outro inscrito. Que a gente tinha comprado uma Philco Ford na época. É... O Luiz. Inclusive, se ele estiver vendo esse vídeo, é até interessante já falar que eu... Perdi o contato dele. Se ele puder entrar em contato comigo. Agradeço. Aí, ó. Tá vendo, ó. Não tem... Não tem aquele... Aquela faixinha aqui. Eu já vou instalar. Deixou instaladinho. Depois a gente pode até testar essa TV também. Deixou as duas aí, né? Vamos lá. Vamos... Continuar aqui. Olha o que tava na... A antena que tava na TV. Como é que tava? Tá faltando até um pedaço. Dá pra ver o pedaço que tá faltando. Aqui eu faço o aterramento. Tá vendo? Esse aqui é o que tava nos catinhos. E está completinho. Eu tive que tirar esse fio porque ele não... Ele tem que entrar por... De fora pra dentro na TV, né? Porque ele não entra aqui na... Esse pedacinho aqui ele não passa pelo buraco. É bem estreito. Mas vai ficar completinho a TV, viu? Muito bacana. Muito bacana. Vamos lá, né? Aí eu instalei já. Deu um certo trabalho, né? Agora eu vou limpar um pouquinho que tá... Empoeirado. Mas tá aí, ó. Mantenha a anteninha. Troquei esse pedacinho aqui, ó. E aqui, ó. É onde que fica a parte que não dá pra... Você tem que dessoldar pra colocar esse fio aqui, ó. Aí você pluga aqui, você... É a mesma coisa que você plugar a antena interna, né? Se você deixar desplugado, você pode ligar um videocassete, por exemplo. Vai ficar legal. Fazer uma limpezinha. E jogar aqui na TV. E a gente faz uma testa. Aí finalizada aí, ó. Pode ver aqui atrás. Anteninha. Agora tem, né? Antes não tinha. Tá aí. A TV funcionando. Muito bem. Ela tá ligada só uns 5 minutinhos, né? Porque... Até ela esquentar bem, ela... Pula um pouco e tal, né? Vertical demora um pouquinho pra abrir. Mas tá aí, ó. Áudio. Brilho. Contraste. Bastante brilho, pouco contraste. Nenhuma linha de retraso. Tá muito bom esse tubo. Mas é isso aí, né? Agora vamos finalizar o avoso. Que o avoso é o que é mais interessante, né? Vamos lá. Chegou a hora da verdade. Vamos ligar na tomada. Vamos ver como vai se comportar. Eu acho que vai dar certo sim. Deixa eu tirar a luz. Esses tubos branco e preto... Eles são mais fáceis de intercambiar, né? Ele tem o tamanho do pescoço. Tem a posição do filamento. Eu já verifiquei. Ele tem a tensão de filamento e corrente. Por exemplo, uma Philco Ford. Ela é pescoço fino. Quer ver? Vou até pegar um tubo dela aqui. Pra vocês verem como é que é a diferença. Eu vou deixar ele aqui assim mesmo. Vou apoiar devagarzinho. Aqui, ó. Pescoço fino. E ele é de 12 volts o filamento, ó. Ritter, não sei... Não sei como pronuncio agora. 120 volts o filamento, 75 miliampéres. Então, isso tem que testar bastante a tensão. Nunca pegue o tubo pelo pescoço. Esse aqui é de 6.3 com pescoço largo. Posição do filamento tá ok. E a tensão original. A corrente do tubo original... Vamos colocar aqui. A tensão do tubo original é... A corrente 450 mili, né? Então, é bastante alta até. Vamos ver quando vai ligar. Se vai ligar. Tá aí, ó. Funcionando. Abriu a tela. Tá com umas linhas de retrasse em cima. Aparenta tá com um brilho muito legal, mas... Dá pra ver direitinho. Acho que vai salvar esse tubo, hein. Tô dando uma ajustada aqui, né? Pra ver o que que rola. Vou ter que pôr uma imagem aqui. Fazer uma transmissão de uma imagem. Tô gostando dessas linhas de retrasse, não. Ele tá bem em cima da tela. Aquele que a gente tá vendo aqui. Ah, não. É que tá um pouco torto a defletura. Tá um pouquinho torta. Mas ele abriu bem a tela. Mas essas linhas de retrasse mesmo. É que tá meio... Estranhona, né? Deixa eu colocar uma transmissão. Até funciona, mas não tá bom, não. Tá vendo essas linhas que ele dá aqui, ó? Não essas daqui, né? Nem essa aqui. Mas ele aparece umas linhas, tá vendo, ó? Quando tem algum contraste. Isso que eu já tava com contraste no máximo. Mas ele aparece umas linhas... Aqui, ó. Conforme dá muito contraste na imagem, ele aparece uns traços aqui, uns riscos, tá vendo, ó? Ó, aqui dá pra ver bem, ó. Isso aqui já é tubo... Tubo cansado, ionizado. Ele não tá dando uma imagem muito boa, não. Ele tá funcionando. E aí, é melhor que nada? Ó, o que temos aqui, ó. Não sei se soltou agora. Ou quando. Mas isso aqui é... Ele vem do contraste. Ele vem pra cá, passa pro resistor, vem pro contraste. Provavelmente, é um... Uma alimentação. Não sei qual alimentação que é aqui. Vou ter que descobrir. Provavelmente não é bem mais. Vamos ver, né? E aí, que porcaria. Todas as tensões que eu tenho desse lado, que o fiozinho laranja chega, são tensões relativamente altas. Então, nós temos aqui, ó... Esse lado é o mais baixo que tem, ó. 131, mas... É... Se for olhar, não tem marca de solda ali. Aqui... Tem 260. 250. Aqui... 250. Aqui vai ter mais ainda, né? 257, porque tem o resistor. Ele vem antes. E... Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui e ali. Não tem mais nenhum lugar aqui. Que tem fonte. Então, as tensões bem altas. Essa... Essa daqui. Essa aqui de baixo. Teria uma outra aqui, mas não é... Essa aqui, ó. Que é depois desse resistor branco. 109. Mas não tem nenhuma... Marca de solda também. Tava esperando ligar isso daí, mais ou menos, uns... 150 volts, não mais que isso. Tá vendo a bucha? Não tem esquema. E agora a gente vai arriscar? De repente, ligar no terra não é. Porque geralmente o contraste... Tem até uma TV padrão aqui. Aqui, tá lá. Ó, isso aqui é uma TV padrão, né? Entre aspas, assim. Isso aqui é uma... Provavelmente uma TV comercial. Usada como... Isso aqui é de um livro, né? Do Mac, inclusive. Eu preciso até um dia fazer um review desse... Postila aqui. É bem legal. E... Cadê? Acredito que siga mais ou menos... Depende, né? Televisão de 14... De 20, 26... Elas mudam um pouco, mas... Seguindo esse padrão, ó... Todas as TVs são desse tipo, né? Ó, você tem o contraste, vem pro resistor e aqui tem uma alimentação. Aqui no caso é até um pouquinho mais baixo. Mas pode variar. Cinescópio... Eu não lembro se esse 23 aqui é da... Tamanho da tela. Ah, deixa eu ver. Tá vendo? Mas teria que alimentar aqui, ó. Aqui é o terra. Aqui desse lado aqui ele vem pra grade. Essa alimentação pro... Ah, a gente pode ver essa alimentação, né? Tem que achar qual que é a... Qual que é essa válvula aqui lá na... Na minha TV. Eu vou fazer isso. Antes de arriscar ligar a alimentação, vou dar uma olhada nessa válvula aqui. Se eu localizo ela. Ó, vê se vocês acham alguma coisa estranha aqui na TV, ó. Esse aqui é o tambor, né? Esse aqui são os contatos aqui. Quando você sintoniza os canais, ele dá... Ele dá o contato aqui nessa roldana aqui de trás, ó. Que eu tô apontando aqui, ó. Essa roldaninha aqui. Então, esse contato dá... Nesse primeiro roldana. Segunda na segunda. E ele vai... Selecionando o canal com essas bobininhas aqui, né? O oscilador das bobininhas. Ó, eu vou colocar aqui no canal 2. Ó. A roldana, ela tá... Ele tá escondido atrás daquele verdinho ali, ó. Deixa eu pegar uma posição boa aqui. Aqui, ó. Bem aqui as roldaninhas, ó. Ó, eu vou colocar no canal 2. Viu? Aqui eu acho que dá pra ver melhor, né? Bem aqui assim, ó. A roldaninha aqui. Vou colocar no canal 3. Canal 4. Canal 4. Canal 2. Tá faltando alguma coisa aqui no canal 3? Canal 2. Ai, cadê? Os contatos estão mostrando. Não tem contato. Então, o que que... Essa TV... Ela não... Ela não sintoniza todos os canais. Ó. Nem aqui. Não tem nada. Você viu que sacanagem? Por isso que eu não tô conseguindo sintonizar nada no canal 8. Eu tô transmitindo, né? Aqui no canal 8. Aqui, ó. O 8. Eu não sintonizo nada. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no canal 7. E aí eu consigo sintonizar uma harmônica. Que no caso aqui até perdeu a... Horizontal aqui, né? Mas se a gente... Aqui, ó. Bom. Listo posto, né? Eu consegui fazer... Ó, o contraste agora tá funcionando. Antes não tava funcionando direito. E o botão de brilho, ele tá com problema. Ele tá com mau contato. Mas o contraste ainda não tá legal não nessa TV. Agora vem algumas dúvidas. Não sei se é o tubo. Provavelmente é, né? Que eu não sei qual que é o estado desse tubo. No circuito eu acho um pouco difícil. Porque ela tava funcionando bem, né? Com o outro tubo. Então eu acho meio difícil. Se é um problema no tubo. Esses risquinhos que aparecem aqui, ó. Às vezes pode ser resposta em frequência. Tem o do transmissor. Uma barrinha que sobe. Mas algumas dessas aqui, ó. Essa aqui é a barrinha que tá subindo. Mas tem uns riscos aqui, ó. Escuro. Pode até ser uma resposta em frequência. Problema de resposta em frequência. Mas eu não acredito que seja não. Porque a gente já... Tinha revisado essa TV, né? E... O que mais que a gente tem que fazer? Ah, eu tenho que... Eu vou sintonizar... No canal 4. É... Sinal 4. No canal 4. Pegar um videocassete por sinal 4 aqui. Pra ver se a gente melhora a recepção, né? Porque o canal 7 é só um harmônico. Então... Não é nem um harmônico, na verdade, né? Tô falando besteira pra vocês. É um... É como a faixa... Essa faixa da... Desse tambor deve ser muito... Muito largo, né? Às vezes acontece dele sintonizar. O transmissor também... Ele emite... Ele não deve cortar a frequência certinho, né? Ele deve dar algumas interferências em canais adjacentes. Mas é isso aí, né? Eu coloquei o fiozinho ali onde eu falei que eu ia pôr mesmo. Na menor tensão, né? Que tem aqui das pontes. E é isso aí, né? Vou fazer um teste aqui com 4. Aqui eu não consegui achar o... Algum controle de automático de ganho regulável aqui. Tem um potenciômetro ali, mas é alguma coisa referente ao horizontal. Esses potenciômetros aqui é do vertical. Esse aqui é a frequência do horizontal. Não tem mais nenhum outro ajuste. Esses aqui são frequências do vertical e horizontal. A bobininha aqui... Do último estágio é esse aqui, ó. Daqui ela já vai pra... Pro tubo, né? Mas é isso aí. Vou só fazer mais esse teste da transmissão do canal 4 aí. Vamos ver. Do... Do meu ajudar está muito ruim, ó. Eu não vou trocar ali, não. Então, agora está quase pegando. Olha lá. Agora foi. Agora foi Mas ele tá Parece que ele tá frouxo Alguma coisa assim Agora ele tá funcionando Mas ele não tá bom né Mas não vou trocar ele não tá gente O tubo não tá legal, tá vendo? Não tá muito boa Não vou ficar me dando esse Luxo desse trabalho todo não Porque desmontar isso aqui é um trampo viu Tem que tirar esses parafusos daqui Parafuso aqui Tem que tirar isso aqui da frente Tirar os parafusos dos dois aqui Remover isso aqui Tirar todas as soldas aqui que tem Que aqui é cheio de Componentezinho aqui dentro né Se ele tivesse boa Eu até faria mas Vou deixar passar Vou deixar passar Essa ficou linda cara Linda, linda, linda Eu acho que a TV mais bonita que eu tenho É uma pena que esse tubo quebrou cara Pena Depois eu vou mostrar direitinho Lá pra vocês Ficou linda, linda Fiz um polimento aqui Ficou maravilhoso Aí eu consegui Tava sem antena né Por isso que eu não ia pegar mesmo legal Mas tá aí ó Até que melhorou bem o contraste As linhas de retraço aqui em cima Estão bem tranquilas Bem fraquinhas Se a gente diminuiu o contraste Ele deve aumentar Eu acho que elas ficam mais visíveis Mas não é uma Elas aparecem mais sim Característico de tubo né Ó Controle de brilho Deixa eu pegar mais de longe Até que não ficou ruim não a TV assim né O tubo não está 100% Mas tá Tá razoável Isso aí Eu vou fechar a TV E fazer uma demonstração final Uma outra coisa que eu esqueci de falar Que eu tive que trocar a cinta Que fica em volta dos tubos né Que segura o tubo Ele tem uma cinta pra segurar Esse aqui é até fácil Eu tenho um parafuso Você abre e ele abre a cinta Deixa eu ver se consigo Ó como é que é o parafuso ali ó Tá vendo É bem É bem simplesão Essa Essa cinta aqui Já a cinta que vem aqui na Nessa da Philips Essa fita aqui né Ela vem Ela fica em volta do tubo Igual esse daqui ó Igual esses mais novos Aqueles vezes mais novos É igualzinho esse daqui ó Ela vem essa cinta Vem esse tipo de orelha E não aquele Que nem aquele outro Que é um soldado aqui né Bem pequenininho E ela vem com um lacrezinho aqui ó Tá vendo ó No meu caso era uma outra cinta aqui Que ele Ele agarrava aqui Então até foi mais simples Esse aqui é rebitado Deve ser até mais difícil de tirar Mas eu tive que tirar E fazer essa adaptação aqui né Eu também já soldei aqui um fio Pra fazer o aterramento Aqui tem um vernizinho Mas o Parafuso ele Ele pega aqui Essas duas chapas Aqui também pega essa chapa Aqui por baixo né Então ele tá feito Bem o aterramento O fiozinho do contraste ali também ó Já coloquei ele ali E tá aí Já ajustei o A posição do defletor né Tanto pra frente e pra trás Quanto a rotação dela Tá legal Então vou fechar esse tubo Vou fazer aquela adaptaçãozinha Na antena nessa aqui Aí vai ser Esse vídeo aqui vai ser Vai ser isso aí Deixa eu terminar Vamos dar uma última olhadinha Nela funcionando Aperta Ó aqui a gente tem a Saída horizontal né Esse aqui se eu não me engano É o oscilador Vertical Esse aqui é o oscilador horizontal Essa aqui é a válvula de dump né Amortecedora Essa televisão Ela usa um Ela usa um Um diodo Com um retificador de alta Retificadora de mate Tubinho Bonitão E aqui temos as amplificadoras De FI né Amplificadora de som Também Eu não vi qual delas Que é lá Mas provavelmente essa aqui Porque essa aqui é a saída de som Né Trafo casador de De som De alto-falante Trafinho do vertical Flyback né Que é o trafo do horizontal Vai tá aí ó Muito bonito Essa é uma televisão muito bonita né Tanto por dentro Quanto por fora É uma televisão Caprichada Vamos dizer assim Feita com capricho Muito bonita Eu ouvi um plique Adivinha o que foi Queimou o filamento da óvula Agora Será que essas válvulas Não são em sério Acho que não né Senão Não iria ligar Queimou Pior que essa válvula aqui Eu acho que eu tinha trocado Acho que ainda não aguentou O repuxo não Depois eu explico O que eu fiz aqui Nas válvulas Mas queimou a válvula Trocar Ainda bem que eu tenho Uma dessa aí Na verdade A válvula quebrou Por isso que rompeu o filamento Olha lá Será que ela esquentou muito? Dá pra ouvir Quebrou Pior que eu não sei se a Quebrou Ah não Pensei que tinha quebrado Aqui em cima também Pior que eu não sei se a válvula Que tava na TV Estava boa Essa aqui tava funcionando legal Vamos colocar no interior Ver como que vai ficar Agora sim É tá boa Se eu subo a altura aqui Perde linearidade Não consigo completar a tela inteira Já tentei ajustar aqui o posicionamento Mas eu acho que o problema é essa TV linearidade Eu vou trocar o capacitorzinho De linearidade dela Finalizando aí a nossa Televisãozinha avosa Resultado final Esse tubo ele não encaixa direito Tá vendo? Ele tem um outro formato Então ele tem uns pedaços que fica Com vãos Tem uns pedaços que ele fica mais Ele também não encaixa exatamente Fica centralizado O melhor que deu pra centralizar foi isso Mas ele tem alguns vãos aqui A caixa de madeira ficou Impecável Realmente isso foi uma coisa que ficou muito bacana Tá vendo? Fiz a limpeza Dá pra ver o reflexo Isso aqui Esse invernizado Que é madeira invernizada O plástico Que é liso assim Você consegue fazer um acabamento Com massa de polir mesmo de carro Você pode pegar e fazer o polimento Como se fosse um carro mesmo Tinha várias sujeiras Essa televisão Vocês viram né Acho que ele fica guardado Tanto tempo Acumulou sujeira Mas ela saiu Toda sujeirinha Aqui na lateral Ficou muito linda mesmo Só esse pedacinho aqui Que Lascado né Lascadinho Mas a TV No seu geral É uma televisão muito bonita Acho que é uma TV mais bonita Que eu tenho aqui Com certeza Talvez ganhei até Daquela TV do Do Panasonic Azulzinha claro Que eu tenho Aqui por trás Anteninha Aqui eu fiz uma ligação Aqui De um cabo aqui Do videocassete A gente vai fazer Um teste nela né Vamos ligar ela Pra ver o teste Ligada Ela tem esse arranhadinho também Ligada A gente vai ter um outro Um outro probleminha Aquele do vertical lá Eu acabei nem Nem me dando ao luxo né Vamos dizer assim De pesquisar muito defeito Eu ia mexer lá nos capacitores Mas acho que não vale a pena não Até mesmo porque eu acho Que é o tubo o problema Desconfio Vamos ligar aqui né Se não ligar Ah já tá ligado já É que ela demora mesmo né Olha lá E então eu acabei não me dando ao luxo De mexer nessa parte não Deixa assim mesmo Quando tiver um Vai ser uma mosca branca né Mas se achar um tubo Que encaixa aqui É Aí a gente faz o Continuação do reparo Olha ela vai abrindo Essa televisão é bem legal Que ela vai abrindo aos poucos né Nessa questão das válvulas Eu esqueci de pegar Mas eu troquei a válvula Da saída horizontal Dessa TV Ela não tá aqui Eu não sei onde eu pus a válvula Eu troquei a válvula horizontal Não, não é essa aqui não Eu não sei onde que eu pus não Mas enfim Eu troquei a válvula do horizontal Porque aquela lá tava um pouco fraca Ela não tava chegando até o final né Ela fica um pouco mais curta Tanto do um lado quanto do outro Isso é bem característico De válvula horizontal fraca Ela funciona Mas tá fraca né Essa aqui não tá 100% também Que eu pus Mas ela já tá melhor A válvula vertical Eu também Eu tinha uma Essa televisão tem duas válvulas Iguais Uma do vertical E tem uma outra Eu acho que é do som Se eu não me engano E eu fiz a substituição Pra ver se sumia né Esses Esses retraços Não deu jeito Aqui ó Ela tá também com Um mau contato aqui No seletor Eu tentei arrumar Deixa eu dar um play aqui Videocassete Opa Dei um eject Dei um eject aqui né Vamos ver se a gente sintoniza Aqui ó Sintonizou Vamos ajustar O horizontal Se eu me lembro Onde que fica Desse lado aqui Aqui no canal 4 Esse videocassete Que tá no canal 4 né Ele fica um pouco baixo Você já sabe disso Sim Eu não vou deixar muito áudio Pra não dar nenhum problema né Ele não devia nem tá mostrando imagens Pra ver a verdade Ó No canal 3 Se a gente colocar o videocassete Pro canal 3 A gente não consegue sintonizar nada Porque Por causa daquele detalhe né Que no Esse tambor aqui Ele não tem todas as sintonias É só do canal 2 4 5 7 9 11 13 Que pelo menos Eram os que tinham Canais analógicos Pelo menos aqui em São Paulo Era assim né Não sei dizer em outros estados Como é que era Mas era 2 Era a cultura 4 SBT 5 a Globo 7 record A 9 Aí agora vocês me pegaram hein Era a manchete Ah depois virou a rede TV O 11 é a Gazeta E o 13 é a Band Que em São Paulo era assim Então a gente põe no 4 aqui Videocassete no 4 Ele tá assim Porque tá mal sintonizado Aqui Deveria né Tá bem ruinzinho Aqui ó Mas o problema Não é nas Bobininhas É no contato Que é fixo Não no móvel E ele é bem chato De achar Então eu deixei assim mesmo É bem chato De alcançar Então eu deixei assim mesmo Eu ia ter que desmontar tudo Aqui Tá no canal 7 Tá vendo Mas na verdade É porque Ele tá pegando no canal 7 Porque na verdade é o 8 Porque é a transmissão Que eu tô fazendo Transmite no canal 8 Mas como nem a TV E nem o Transmissor Eles tem Uma banda muito fechada né Então eu acabo pegando No canal 7 também Em algumas TV De melhor qualidade Vamos dizer assim né Você não consegue Sintonizar no 7 Ou sintonizar bem No finalzinho De forma precária né Mas eu acho que é isso aí né Só pra gente testar um pouquinho Da luminosidade O tubo pelo menos Tá baixando A luminosidade Eu consegui dar uma ajeitada Nesse botão Eu limpei ele E dei uma apertada Um pouco também Nele Que ele tava Meio bambu né O eixo E o contraste né Quando a gente aumenta O brilho E diminui o contraste Essas linhas Elas são mais Visíveis né Isso é comum Em tubos antigos Tubos gastos Mais idosos né Mais velhos Se aumenta o contraste A tendência ele é a diminuir Tá vendo Isso é normal Acontecer Mas tá aí né gente Uma TV muito bonita Mas é uma É uma pena que esteja Em estado precário né De tubo Infelizmente Alguma coisa aconteceu Aí talvez Uma pancada Talvez Não sei né Porque ela fica Bem guardadinha Então Não sei O que pode ser Até mesmo Porque ela fica bem É bem rígido Dessa parte de trás Dela aqui né É bem rígido Eu batendo aqui né E tem aqui Tem o flyback Desse lado aqui Que ele Tipo Dá meio que um apoio Também Nessa Parte de trás Apesar que isso aqui É uma madeira Uma madeira Rebitada Mas É isso aí né Essa TV Foi até Eu acho Quase Não vou dizer Bem mal Dimensionada né Mas o Vai ficar até Um pouquinho torto Aqui porque Não cabia O Trafinho do vertical Esse de cima Do vertical Aqui também Fica bem Bem gordinho Que é o flyback Ele até Enferrujou aqui Talvez tenha Por causa disso Tenha quebrado Um pouco a pintura Mas tá aí né Turma É isso aí Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Infelizmente Não foi um vídeo Tão bom Quanto Deveria ser Ou esperava ser Mas também Não foi tão triste Quanto poderia Se o tubo Não tivesse Nem esse tubo aí Que aliás Um agradecimento Aí pro Meu chara aí Do canal Coisa Velha Inclusive vou deixar O link aí Na descrição Do canal dele Se puder Dar uma forcinha Aí também né Poderia ser Se não fosse isso Poderia ser muito pior Seria muito pior Se ficasse Sem nenhum tubo Mas tá aí Legal Deu pra Ajeitar bem a TV Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um vídeozinho Que eu já tava Pra fazer bastante tempo E até Uma próxima vez Né Pessoal Tá bom Então valeu Vão comentando aí Que eu vou respondendo E muito obrigado Tchau 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 Tchau